Eu gostava da Luísa, ela não quer nem saber de mim. É Luísa? Que Luísa? A minha vizinha. E aí, papilelo? Tudo bem com você? Gente, hoje viemos aqui com a vida amorosa desgraçada. Menos o Thiago. Eu tô falando por mim. É, menos eu. Da água também. Ah, tá. Mas a gente vai ensinar conselhos amorosos que vocês mandaram pra gente perguntando. E a gente vai tentar ajudar, né? A gente tá no fundo do poço. Tá, mas eu acho que você tem que ser em mim que eu posso ajudar? Tem. Não é? A Luísa? Gente, essa era sua boa ali. Só não sei aplicar na minha vida. É isso. A gente soltou um story lá no Instagram da Elo com uma caixinha. Se você ainda não segue, segue lá. Adora falar em cima da Elo. Não, mas é porque tinha que dar o corte certinho. É, arrasou. A gente deixou lá no Instagram da Elo, nos stories, uma caixinha pra vocês mandarem todas as suas reclamações, desabafos amorosos, que a gente ia separar as melhores e ajudar vocês com os conselhos. Então, se você não segue a gente lá, segue a gente agora. Agora. E se inscreve aonde? Aqui no canal. E já tá acompanhando o reality que você tá vendo? Porque, velho, minha boca, gente, tá muito frio. Minha boca tá muito ressecada. Só um segundo. Coitada, pode ser. Por favor, pode ser isso. Fiquei mais rápido falar ou. E acompanha a gente aqui que tá saindo toda segunda também. Episódio novo do reality de quem vai ser o novo integrante da Elo. Eu já tenho minha posta, hein? O que você acha? O que é? Vou falar, né? Eu não tenho. Eu tenho. Então fala, então. Eu não tenho. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Então, nossas redes sociais estão na descrição desse vídeo. E vamos lá, Marina. Qual que é a primeira pergunta aí? Então, vamos lá, gente. Gosto de uma garota, mas não tenho coragem de falar com ela. O que eu faço? Fala com ela. Eu não tenho coragem de falar com ela. O que você acha, Nick? A pessoa gosta da pessoa... Como que é? Ele gosta da menina, mas ele... Como que é? Ele gosta de uma garota, mas não tem coragem de falar com ela. Eu não sei se é falar que gosta dela ou falar de conversar com ela. Ah, eu acho que é falar que gosta. Falar que gosta. Então, é isso, gente. Será que falar que gosta? Olha, gente, falar... Olha, acho que tem que analisar a situação. Você tem que observar a menina deles e ver a situação. Ah, é... É, eu gosto dela, mas ela... Ela já gosta de um cara. Aí você vê um pouco, vai. É isso, né? Sim. Mas acho que tem que começar a dar sinais. Tipo, você não precisa chegar e falar, tipo, estou gostando de você. Você dá um leve sinais. Tipo? Uma cutucada. Ué, não sei. Depende de que comum ele dá em cima. Eu gosto de você. Aí você é burro, né? Porque você está solteira até hoje. Luiz. Chega. Ó, Tiago. Ó, eu acho que, na verdade, eu acho que é isso que Luizá falou. Tem que comer pelas beiradas. Sim, eu também. Não chegar e falar assim, ô, eu gosto de você. Não, aí... É tipo assim, ó... Tipo, se alguém chega e fala assim pra mim, eu saio correndo. Exato. Eu acho que é uma coisa de detalhes, Marina. Uma coisa de detalhes. Sim. Tipo assim, ó, ouvi essa música e lembrei de você. Ou, tipo, chega pros amigos dela que você conhece, meus amigos dela, e, tipo, comenta. Que vem aqui, ó, eu vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo pra vocês. Fala, Tiago. O que é isso? Tá mechando, Luizá. Lá atrás. A Luizá, que tem? Eu gosto dela, o que que eu faço, cara? Vai lá, fala com ela, tá aqui. Tá louco, fala com ela. Luizá, eu gosto de você. Tá louco? Não, você já tem. Não, já tem? É verdade. Eu vou lá. Eu vou lá. Oi, Luizá. Oi, Luizá. Oi, bonitinho, tudo bem? É, vamos ficar? Você falou que não, eu já tinha. Ela falou ECA. Então, ECA é uma forma de falar não. Não, mas eu achei que ele viu não, ouviu um ECA. Tá, mas eu me responsabilizo. Próxima, Marela. Próxima. Então, vamos lá, gente. Próxima. Tem um crush no Nicolas. O que eu faço pra conquistar ele? Chega aí falando assim, ó. Ô, molequinha de cabelo preso. Putz, a minha filha. O quê? Eu acho que... Não, faz o seguinte. Compre um Fusca novo. Pera, eu vou te água passar. Nossa, eu ia falar outra coisa. Porque um Fusca já é muito... Nossa, Deus me livre. Tem que conquistar alguém com Fusca, mas aí eu fico solteira pra sempre. Não, amiga. Você só tá solteira, né? Amiga, porque um Fusca... Por isso que é pra sempre. A Luísa gosta de Tik Tokers. É verdade. Bomba. Bomba. Luísa Monteiro assume que gosta de Tik Tokers. Luísa Monteiro, conta com mais um pouco pra gente. São todos. Você gosta de todos os Tik Tokers, Luísa? Não, não. Corte. Gosto, mas o Nicolas veio com o Fusca. Eu tava pensando assim... Ah, compra um Crocs pra ele. Porque a marca do Nicolas é Crocs e meia alta. Gente, eu acho que a gente deve conquistar os outros com assuntos. Inclusive, olha... Eu vim com meia de Luísa hoje. Não, amiga. Não é conquistar com meia de materiais. É tipo assim... Nossa, Luísa. Eu ouvi isso aqui e lembrei de você. É coisa simbólica. Não precisa ser também... Ah, eu vou te dar uma Lamborghini, uma BMW. Não, mas eu fiquei já falando de um Crocs. Eu não ia, tipo, começar a passar de menino só porque ele pegou. Ah, tô usando um vaso hoje. Ah, Luísa, tô com vaso. Mas se grava um videozinho de 5 segundos no aplicativozinho, você fala? 15, 15. Próxima pergunta, Marina. Eu gostava de uma menina da minha turma. Ela gostava de mim e resolveu ficar com o outro. Trouxa. É aquele assunto lá do demorou pra falar, hein, ué? É, demorou pra falar, sim. Perdeu o momento, perdeu o time. Por isso que eu falo, já tem que começar daquelas pequenas sinais, pequenas cutucadas. Se você demonstrou que não gostava dela, aí a sua amiga... Pera, me entendi na história. Pera aí. Ele gostava dela, ela gostava dele. Não, ela gostava dele. Sim. Aí ela foi e escolheu ficar com outra pessoa. Ou seja, é... Ah, então ela... Mas eu sabia que você gostava dela. Ah, eu não sei. Eu não sei, não. Não aconteceu com a Marina. Então, calma. O menino gostava da menina, a menina gostava do menino. Porém, alguém demorou no ponto, a menina pegou o amigo dele. Sim. Não sei se é amigo, mas pegou outra pessoa. Tá, então não... Não, ó, outra pessoa, então, meu filho, ué, se vocês se gostam, mas ainda não tinha rolado nada ali, vocês não estavam conversando nem nada, você era guerreira com a certíssima. Exato, não queriam. É, não queriam. Porque, ó, o problema era se fosse... Se ela tivesse pegado o amigo e ele sabia que ele gostava dela e era dele. Se tivesse um consenso ali entre os dois, que os dois se gostavam, ele já tava tendo alguma coisa, já tava rolando alguma coisa e ela foi lá e chegou outro. Não, ele já tinha. Mas, eu acho que depende da situação que estavam vendo. Se eles estavam vendo nada, ela não faz com isso, mas ela não vai ficar esperando pra ela sempre, não, meu filho. Ouça, que ela senta e fala, ah, não, vou esperar ele chegar em mim. Acho que não, né? Né? A Luísa tá quase com medo do pato, né? Tá que lindo. Gente, a minha boca tá muito ressecada, sério, parece que o chão tem. Nossa, tá fazendo isso aí. Aí, ó, aí, ó, sua boca toda rasgando. Ah, tudo rasgando. Acho que eu também, ó. Tá, não. Du, tá assim. Tá, não. Ficou até marcado o vermelho. Olha aqui, amiga. O que é que eu beijei? Beijeu o quê? Tintã. Cara, Luísa, tu me expôs. Chota. Todo mundo tem essas porcarias de batom transparente? Não é batom não, cara. É lanteiga de cacau. Batom, Luísa. Vamos, meu braço, Farinha. Como fazer uma menina se apaixonar mesmo ela sempre te dando um fora? Tardinho. 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 Eu acho que, tipo assim, tem como você fazer outra menina se apaixonar. Dá um Fusca pra ela. Não, Nicolas, a vida não é assim, a vida não se resume em Fuscas. Primeiro, você não vai comprar um Fusca só pra alguém se apaixonar em você. A vida não funciona, sim, com bens materiais. São ações. Exato. E eu acho? Sinto uma ação. Tipo, eu acho que é esse negócio de começar a dar um top. Não, não. Você grava TikTok quando você já tiver intimidade. Ó, eu acho que você não é um amigo do mundo. Então você não vai falar, ah, aquela pessoa fica comigo. Vou fazer de tudo pra ela ficar comigo. Passe pra próxima, meu filho. Não adianta, você vai ficar ali só choroso. Tem quantas pessoas no mundo? Sete bilhões? Sete bilhões. Eu gostava da Luiza, ela não quer nem saber de mim. Que Luiza? A minha vizinha. Ah, tá. Não precisa, tá louco. Próxima. Então, vamos lá. Amo dois garotos. Que isso? Um é meu melhor amigo, o outro eu finjo que ele é meu inimigo. Não sei escolher. Ó, mas sabia que o ódio é o sentimento mais próximo do amor? É essa aí. Aham. De acordo com a Luiza? Não. Mas é sério isso? Tá pra falar. Ô gente, precisa de Google, velho. Tá, então fala, Luiza. Por que que você acha? Porque eu vi isso. Porque eu tô no Google. Porque eu tô no Google. Eu acho que, basicamente, essa pergunta é aquele meme do fã ou hater. Ela gosta dos dois. Sim. Um é amigo e o outro é inimigo. Ela finge que é inimigo, né? Eu acho que ela pode, na moral, que ela gosta já e o outro que ela finge que não gosta... Eu acho que, no fundo, o que ela finge que não gosta é o que ela mais gosta. Aham. Eu também acho. Mas por que que ela finge que não gosta? Não, não é finge que não gosta. Que finge que é inimigo. Tipo... Ah, não sei. Tipo assim, não tô ligando, mas vou me arrumar só pra ele me reparar. Aham. Tipo isso, entendeu? Porque, por exemplo, tem muita coisa de tipo assim... Eu sou assim, sabia? Finge que eu não tô ligando. Mas ligou o olho. Aí depois beijou a outra e eu fico lá sofrendo sozinha. Eu não posso falar pra ninguém, né? Porque... Virou um vídeo de desabafo da Luísa, né? Essas pés de camisa vai muito errado. Ó, é o seguinte... Gente, não vai errar. Debra... Para de falar que é errada. É super apropriado. Só que pra mim é verdade, ué. Vamos pro próximo. Como tirar uma pessoa da cabeça? Ué. Beijando o olho. Que isso? Mas é sério, gente. Eu tenho um lema que você só esquece um com o outro. Eu não acho que funciona assim. Que bonita. Porque senão... Marina, olha pra você ver. Senão você vai usar outra pessoa pra anular aquela pessoa. Aham. E aí você continua seguindo sua vida. Ué, para com isso. E aí você continua seguindo sua vida, obviamente. Você vai focar em você fazer suas coisas. Só que tipo assim, independente de você tá fazendo suas coisas, seguindo sua vida, cuidando de você, se você não começar a pensar um pouco em outro, pode ser só momentaneamente só pra esquecer o outro. O outro nunca vai ser esquecido. Entendeu? Eu não entendi nada. Mas o que eu acho é, se priorize, menino. Fala isso. É, é. Pronto, era só isso. Eu falei em duas palavras. Se priorize. Menino, você falou três. É, três. Mas aqui, não. Eu acho que o que a Luísa falou tá certo, mas você tem que deixar distrações. Não é só beijando na boca dos outros, entendeu? É, vai focar um pouco em você. Vai sair com seus amigos. Vai criar outras festas que não tem essa pessoa. Vai estudar. Vai estudar. Vai estudar, vai viajar. Eu acho que tem que refugir. Tipo... O negócio é você não ficar ali parado pensando na pessoa. E não pode ter muito contato visual e físico durante os primeiros momentos. Até porque, ó. Vou soltar uma bomba aqui. Ninguém precisa de ninguém pra me ver. É isso. Não, eu preciso do meu pai e minha mãe. Eu também preciso do meu pai e minha mãe. Eu também preciso do meu pai e minha mãe. Não, gente. Eu tô falando. Tiago falou. Tá falando, rapazinha. Tiago vai ficar sozinho no PSR. Entendi. Você me entendeu? Gente, quando todo mundo morrer, todo mundo vai sozinho. A casa. A gente vai estar morto. A casa. Próxima, gente. Acabou o caos. Ah, não. Vamos esperar o Nicholas mexer no celular, né, Luiza? Né, Nicholas? Pode mexer aí. Teve uma pausa de oito minutos para os dois gravarem. Ah, acorda. Manda a próxima, Marina. Ai, nossa. Doeu tanto. Todo mundo tem que saber. Vai, vai. Mano, quero uma mina. Ela já deu um fora. Mas não para de me olhar na escola. E agora ela me quer. O que eu faço? Ué, agora pega ela. Duvido que ela quer. Eu duvido. Quer sim, quer sim. Começo a olhar. É o seguinte. Ela se faz difícil. Eu conheço. Chega para ela e fala assim. Essa pessoa chama Luísa. Ó, mas eu acho que é o seguinte. Tem que mandar real. Chegar e falar assim, olha. Eu te quis, você me deu um fora. Agora você tá me querendo. E aí? Não. Peraí, Thiago. Não é assim funciona. Ué, como então? Acho que vai chegando aos pouquinhos também. Falou, pô, você tá me alinhando ali? Vamos. Não, não. Vamos trocar ideia. É tipo assim. É porque ninguém tem coragem de falar assim. Ô, você tá no meu. É, não. Você chega puxando um assunto aleatório e aí vai tipo assim. E lasca o beijão. Descobri que duas vezes minhas gostam de... Descobri que te amo demais. Descobri que você é minha pai. Descobri que a vida. Verdade. Vamos lá, gente. Vai, vai. Então vamos lá, gente. Sem cantar, por favor. Descobri que... Que te amo demais. Descobri que duas vezes minhas gostam de mim. O que eu faço? Duas vezes? Não, essa história tá muito despeita. Acho que no final elas só tão seguindo a vida e você que não superou ainda. Eu tenho uma frase. Eu tenho uma frase. Uma tava gostando, ok. Agora as duas eu acho que você que tá gostando. E eu tenho uma... Uma... Um mantra pra mim mesmo. Que se é ex, é porque não foi atual. Eu tenho uma frase muito boa. Ex bom é ex trovador. Mas eu também acho que é isso. Ué, se a ex fosse tão boa, ela era atual, né? Ela não... É por isso que eu tô sozinha. Posso fazer um questionamento? Pode. Se elas podem gostar de você, mas você gosta delas, por que elas são ex? Póxima! Eu estou gostando de uma mina, só que ela namora. Vai pra outra. Não pode, né? Pra começar, não pode. Pelo amor de Deus. Não, vai. Pode ir pra outra, nossa. Não tenho como. Próxima. Isso é falta de respeito. É sério, é falta de respeito. Próxima. É sério. Alguém tinha me contado que uma mina deu em cima do meu namorado. E não consigo ficar tranquila, porque ele é da manhã e eu sou de tarde na escola. E por isso que preciso de conselho pra não ficar triste ou brava. Eu acho que em relacionamento é confiança. É confiança. Você tem que ter confiança nele. Olha lá, Marina. Mas primeiro você tem que checar as fontes que te falaram isso. Exato. Checar as fontes. Porque se for uma Maria Fifi da vida, tipo Luiza, Thiago, vai lá em conta, duvide. Aí esse cotovelado a sua dói. Quem tá me cotovelando? Não, é pra empurrar ele. É pra empurrar ele. Você tem que confiar. Você tem que confiar na fonte. Beleza. Você confia ou não confia? Ok. Aí depois você tem que confiar no seu namorado. Isso aí. Aí não tem bola de cristal nem você. Aí é entre você e ele. E analise se a boca da pessoa não tá vermelha, tipo a minha, sabe? Ok? Quer dizer que ele brilhava. Óbvio. O Nicolas tava comendo coxina com corante. Mentira. Ó que mentira... Mentirosa. Último conselho seu, gente. Que, né? Os conselhos estão ótimos. Os conselhos melhores. Mentirosa. Desculpa se eu fiz com vocês dois. Eu não me recusava, seu Deus. Ah, porque o mundo inteiro é em Estados Unidos. É. O globo terrestre só tem nos Estados Unidos. Deve ter escrito Made in China. Gigante. Agora só tá esse gapa. É. Não vende aqui. Vai ser chata. Próxima pergunta. E última. Gosto de uma pessoa. Só que ele gosta da minha amiga. Mas minha... Nossa, a gente descobre em qualquer pergunta e a gente responde. Gosto de uma pessoa. Só que ele gosta da minha amiga. Minha amiga não gosta dele. Então joga isso na cara dele. Fala assim. Aqui, você gosta dela, mas ela não gosta de você não. Então gosta de mim. É isso. Você joga na cara e a pessoa... Não é mesmo? Eu falei. É mesmo. Ela não se quer. Tem quem vira. Nossa, foi. Eu gostei desse conselho, hein? Eu acho que é isso. Eu gostei desse conselho. Inclusive acho que a gente pode encerrar nele. E se vocês quiserem uma continuação, comenta aqui embaixo. E aí a gente vai pegar os perguntas de vocês aqui dos comentários no Instagram. Exato. Comenta bastante aqui nesse vídeo. Deixa o seu like. Segue nós três aqui no Instagram. Tá tudo aqui embaixo. Segue a Elo também. Se inscreve no canal pra gente chegar um milhão. E é isso. Um beijo. Tchau. Tchau.